Alô? É da prefeitura do Rio de Janeiro, queridos? Hum, não, eu tô ligando pra falar com vocês por causa desse calor, né? Esse calor tá insuportável. Tá um inferno a cidade do Rio de Janeiro. Não só o Rio, né? O Brasil inteiro tá sofrendo com calor. Se você pegar um país que vendou um foguete, um troço, sei lá o quê, uma nave espacial, não tem esse calorão todo. Uma Rússia, uma Sibéria, entendeu? Olha o Brasil como é que tá o calorão. Se tu sai na rua, tu pega fogo. Esses dias eu saí com uma pulseira, eu me enchi de brutueja. Olha a coisa, não tem uma coisa mais pobre que uma brutueja, querido. Não tem uma coisa mais pobre que uma assadura. Até o nome é horrível, assadura. É, hein, garoto? Nós temos que resolver isso. Olha, eu não tenho condições de usar pouca roupa. Eu tenho muita roupa. O meu closet tem 90 metros quadrados. Eu tenho que usar bastante roupa. Capaz que eu vou sair na rua quase pelada. E se eu tiver que sair, vou ter que sair quase pelada, né? Capaz que eu vou sair de dentro do meu ar-condicionado que não tá nem dando conta. Tá um grau e não tá dando conta. Tá cem graus lá fora. Entendeu? Eu não vou sair de pouca roupa. Olha, calor remete à pobreza. Entendeu? O verão remete à pobreza. Porque olha só, no inverno você escuta o quê? Um jazz. Uma coisa mais calminha, uma coisa mais clássica. Né? No verão o quê? É axé. Vê se eu tenho cara de você escutar axé, garoto. Olha, até o nome é ruim. Vê se eu tenho cara que eu vou escutar funk, pagode. Deu onda. Olha a explosão. Essas músicas ficam na cabeça da gente que tem vontade de dançar até o chão. Não tem como. Mas eu não gosto, não tá de explodir essas músicas todas. Olha, o que eu tô querendo dizer, meu garoto? Olha só. Vamos resolver isso. Botar uma bolha, sabe? Pega aquelas empresas grandes, assim. Joga uma bolha do Rio de Janeiro. Toca uma tubulação de ar-condicionado. E vamos resolver isso. Congela todo mundo aqui. Isso. Isso mesmo. E deixa o pobre fora. Isso aí. Então é assim que você mata dois coelhos em uma cachadada só. Uhum. Então tá, então. Vamos resolver isso. Então tá. Acabar com esse calor agora. Então tá. Tchau, querido. Uh! O calor vai embora, gente. Nem perca um tempo indo pra praia. Tchau, tchau. 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 Obrigado.